E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Já pensou você pegar sua placa solar e ligar diretamente na tomada sem precisar gastar com mega estruturas na parte de cima da casa, sistema mais complexo de proteção, muito gasto e só com a plaquinha solar e um kit você conseguir colocar essa placa solar diretamente na tomada, gerando energia para a sua residência, aí o seu consumo instantâneo ou até acumulando crédito junto com a concessionária. Essa tecnologia aí começou a ser usada na França, porém, chegou aqui no Brasil. Quem mandou um kit para a gente colocar aqui nas placas solares para que a gente gere a energia diretamente da placa para a tomada sem precisar de estrutura, sem nada, foi a Roy Miles. A Roy Miles enviou esse kit aqui para a gente plugar nossa placa diretamente na tomada, com uma tomadinha comum. Tomadinha comum, no máximo a gente vai fazer a adaptação aí do plug, do conector ao padrão nacional. Mas já está tudo pronto. Você pode colocar a sua placa na varanda, na calçada, basta colocar sua placa em um lugarzinho que tenha sol e você plugar na rede de sua casa para começar a gerar. Vamos conhecer esse kit. Vou abrir na bancada e te mostrar como é que funciona esse kit aqui. Já acoplado a essa placa solar, uma plaquinha solar ou duas, você já tem liberdade de gerar sua própria energia com a facilidade do plug and play. Você plugou, usou de forma rápida e fácil. Vamos ver esse kit aí que a Roy Miles mandou. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, para participar do salve e gostando dos vídeos aqui do canal, das aulas gratuitas que a gente traz sobre energia solar, off grid, montagem e tudo mais. Mas, taca o like, taca o like, taca o like, sorteio do inversor híbrido para os membros do canal. Está próximo. Já tem aí o post do sorteio. Vá lá, escolha a sua centena. Agora é uma centena, tem um post novo aí, muita gente já escolheu. Você se torna membro do canal, 7,99, um picolé por mês e participa de um sorteio de um inversor híbrido. Entrada 24 volts, saída 220, 3 kilowatts. Nós vamos enviar para qualquer lugar do Brasil, onde os correios atendam. O endereço tem que ser atendido pelos correios. Frete pago pelo canal. O inversor aí que a gente ganhou no canal e vamos sortear para os amigos membros do canal. Então, se torne membro, escolha a sua centena, participe do sorteio. Agora vamos conhecer esse kit aí. Vejam, pessoal, esse é o kit que a Roy Miles enviou, que vai nos proporcionar a utilizar a energia solar no sistema Plug & Play. Pegar a nossa placa, plugar aí direto da tomada utilizando esse kit aqui. Sem investir em megas estruturas, em cima da casa ou em cima de qualquer telhado, nós vamos conseguir gerar nossa própria energia. Bem protegido aí. Vamos ver, esse kit aqui vem com as conexões, tem aqui vários adaptadores, que eles enviarem a gente, vai mostrar depois aos pouquinhos. E os dois cabos principais. Esse kit, como disse, um kit Plug & Play. Plugou e usou. Vem com um micro inversor, que você pode ligar diretamente na rede da sua casa através de uma tomada. A tomada comum aí, bastando que a tensão seja compatível com a saída desse micro inversor. Ou seja, 220 volts na sua residência, você vai lá e pluga esse micro inversor diretamente na tomada. Pode ser na varanda da casa, tendo sol na placa. Pode ser na garagem, no quintal. Colocou a placa exposta ao sol, plugou, esse micro inversor com esse cabinho direto na tomada, você já vai gerar sua própria energia. O principal dele aqui é esse adaptador, que a gente vai pegar aqui da saída do inversor e vai conectar na rede. Ele vem com outros cabos e outras adaptações que você também pode integrar no seu sistema já montado, aí na sua estrutura já montada. Ou utilizar ele de forma independente. É um micro inversor de 1000 watts, que você vai conectar duas placas aí, limitada aí a placas até do 550 ou mais um pouquinho, mas a geração dele até 1000 watts. E ele tem um range de tensão muito legal para trabalhar com placas pequenas. O objetivo é plug and play. A gente pode aí associar duas placas de 150 watts e ligar num inversor desse, num micro inversor desse. O range de tensão de funcionamento de cada entrada aqui, das placas, de cada MPPT, é entre 16 a 60 volts. E o seu start é a partir de 22 volts. Se sua placa pequena aí atingir os 22 volts, ela já vai ativar esse MPPT e já vai começar a gerar. Se a gente colocar duas plaquinhas de 150 aqui em série, nessa entrada aqui a gente já vai ter uma geração de 300 watts por hora nesse micro inversor. E quem já conhece, aqui a saída padrão do micro inversor que a gente integra nesse tipo de cabo aqui, que vai na conexão lá em cima das casas. Faz toda a fiação e entra o conectorzinho aqui padrão com seus adaptadores para ir acumulando micro inversores em cima da casa. E esse aqui é diferente. Esse aqui vem com a entrada padrão e vem seu cabo adaptador plug and play para a gente utilizar diretamente na rede da concessionária. Ou seja, você vai pegar aqui, vamos desplugar esse cabo. Você vai plugar o cabo adaptador ao micro inversor e vai utilizar ele diretamente na tomada. Agora, a saída onde iria ser adaptada na estrutura, na montagem, você vai plugar aqui diretamente no cabo adaptador. Plugou e você vai conectar em qualquer tomada com tensão compatível 220 volts. O que é que você vai utilizar aqui no Brasil? Agora, só um plug, altera esse plug aqui para o padrão de tomada brasileiro e saiba que é exclusivo no mundo. O Brasil conseguiu essa proeza de criar seu próprio plug diferente de qualquer lugar do mundo. E trocou esse plug aqui, vai ter as duas fases ou uma fase e um neutro e o aterramento para sistemas de 220 volts. Você vai conseguir plugar duas placas aqui, pode ser na varanda, na garagem, no quintal, conectar o micro inversor diretamente na tomada e já ter sua geração. O intuito é o sistema plug and play com placas na parte de baixo, não no telhado, com, lógico, o aterramento aí que vai estar presente nas suas placas e trabalhando diretamente sem a string box e tudo mais. Porque as placas vão entrar diretamente aqui no MPPT do micro inversor. Micro inversor aterrado vai mandar a tensão aqui de 220 volts, no máximo 5 amperes. São 1000 watts, 220 volts vezes 5 amperes, 1000 watts. A tomada brasileira, aí a menor já tem de um padrão de 10 amperes. E a gente vai ter aí sua energia solar plug and play. Para você que já pergunta, tá, se eu preciso homologar o sistema, é um sistema bastante simples, mas todo sistema on grid deve ser homologado. Você que já tem aí o sistema homologado, quiser dar um reforço na sua produção, naqueles momentos lá de inverno, onde cai a produção toda, vou aqui plugar meu micro inversor numa tomadinha na varanda, botar mais duas ou quatro plaquinhas aqui para dar uma geração extra, compensar a perda que eu estou tendo lá em cima. Sistema plug and play fácil. Conectou. Depois a gente vai fazer um vídeo mostrando o funcionamento desse micro inversor com duas plaquinhas de 150, injetando na rede, através da própria tomada da residência, uma tomadinha 220 volts. Vamos trazer com calma. Esse é o micro inversor HMS10002T2MPPT, que a Roy Miles enviou para o canal, para a gente mostrar para vocês o novo sistema plug and play de energia solar, na varanda, no quintal, diretamente aí na sua tomada, sem precisar de megas estruturas e outros investimentos. Chegou, chegou, meu povo. Momento do salve. Vai ter teste, viu? Vou ligar as plaquinhas pequenas nesse micro inversor, botar um vatímetro. Vamos ver a geração com as plaquinhas pequenas nesse sistema plug and play. Qualquer tomadinha 220 na casa, se chegar ali, vamos ver gerando. Vou fazer o teste prático e vou depois anexar aqui nesse vídeo. Parte 2, para vocês verificarem aí o teste. Bacana mesmo esse kitzinho da Roy Miles, para colocar a plaquinha na varanda, lugar que tem sol, sem mexer na estrutura. Sistema bem simples. Botou a placa nele, ligou na tomada, já está gerando. Tomadinha aterrada, sistema todo protegido. Quero deixar um aviso para vocês. A Black Friday ainda nem começou do Alenco Press. Depois do 11 de novembro, os preços não voltaram lá para cima. Continuaram com descontos. Tem vários códigos promocionais funcionando. Dá uma verificada nos grupos de desconto. E aqui em Bojazou, vou mandar aí promoção especial a partir do dia 23. 23 de novembro começa a Black Friday do Aliexpress. E eles vão manter os preços lá embaixo e ainda vão dar outros descontos. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem inversor, o estoque no Brasil, zero taxa. TV MPPT vai ter de novo. O rapaz já avisou que vai renovar o estoque no Brasil. Vamos deixar os links aqui para você dar uma conferida. E aproveita. Vou sempre estar avisando nos grupos de desconto, nos posts e na descrição do vídeo aqui. Vamos ver quem é agora o Ficaba Bom. Ei! Bala, 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 bala! Não esquece de você que é membro. Ir lá no post dos membros e escolher sua centena para participar do sorteio. Tá perto. Um mês e pouco é o sorteio do híbrido para mandar para vocês. Então, não esquece de escolher. E quem não é membro, você torne membro 799 um picolé por mês. Para ajudar o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito. Não vendemos focinho. Queremos trazer energia solar gratuita, livre para todos. Nosso amigo, quem cadê? Hora do sal aqui chorar. Nossa amiga, Lauren Almeida. Xbaby Canoas. Falcou isso. Grande abraço a Lauren Almeida. Xbaby Canoas. Nosso amigo Anderson Azevedo, Leite de Feira e Santana, na Bahia. Grande abraço. Nosso amigo Dionísio, lá de Serra Talhada, de Estacismo. Manda um abraço a toda a galera de Serra Talhada. Pera, em Nambuco. Já morei bem pertinho de Serra Talhada. 90 quilômetros ali pertinho. Grande abraço a todo mundo, meus amigos de Serra Talhada. Nosso amigo Sérgio de Arquemes, Londônia. Grande abraço. Membro do canal. Não perde um vídeo. Uma boa tarde, meu amigo. Sérgio, lá de Londônia. Porque é o fuso horário. Às vezes aqui à noite, lá é tarde. Nosso amigo Carlos Augusto. E Abreu e Lima, em Pertambuco. Grande abraço. Nosso amigo Luiz Henrique, de Viamão. Que Viamão é onde? Ele falou o estado. Será que é lá no Rio Grande do Sul? Nosso amigo Franco Inclé. Alvorada, Rio Grande do Sul. Membro do canal Carbabom. Também não perde um vídeo. E nosso amigo João Marcos, lá de Cabeceira, em Goiás. Grande abraço. Quero, no finalzinho desse vídeo, pedir desculpa aos amigos que essa semana, a estafa, o estresse bateu tanto. Eu tive que dormir mais cedo alguns dias. São dois, três dias. Mal conseguindo responder alguns comentários. Porque ou eu ia dormir mais cedo, ou entrar em parafuso. Estou muito cansado. A correria está grande. Me desculpa aí. Quando tiver milhãozinho, a gente volta a responder mais naquele ritmo. Grande abraço. Espero que entendam. Porque se não, a resta do oeste também para tudo. Valeu. E aí